Oi crianças, bom dia família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês estão? Tá muito frio aí? Ah, aqui também tá muito frio, né? Bom, hoje a Projac trouxe pra vocês uma vivência muito legal. É uma história. O nome da nossa história de hoje é Asas de Outra Cor. Isso mesmo. Vamos lá então? Ouvir essa historinha? Então vamos lá iniciar. Era uma vez um passarinho. Um passarinho que voava muito. Ele não parava de voar. Porém, esse passarinho, crianças, ele não cantava. Ele não cantava. Porque ele era um passarinho muito triste. Isso mesmo. O passarinho que tinha suas asas brancas, ele queria ser de outra cor. Então, por esse motivo, ele só vivia reclamando. Ah, que eu não queria ser branquinho. Eu queria ser da cor das folhas, da cor da grama. Eu queria ser verde. Porque talvez, se eu fosse verde, os outros pássaros, os outros meus amigos, iam me enxergar e poderia ter até invejinha de mim. Isso mesmo. Era assim que o passarinho pensava. Por esse motivo, ele só vivia reclamando. E não queria, de jeito nenhum, cantar. Então, certo dia, ele foi perto de uma árvore. E ficou lá um bom tempo. E ficou, ficou falando. Deixa minhas asas virarem verdes. Deixa minhas asas ficarem verdes. Era assim que o passarinho ficava. E por esse motivo, ele acabou, crianças, ficando verdinho. Olha só. Ele ficou verdinho, da cor da folha, da cor das granas. Isso mesmo. E aí, ele começou a voar e a cantar. Muito feliz. Porém, quando ele pousou em cima de uma árvore, ninguém enxergou ele. Porque ele estava da mesma cor da folha na árvore. Então, os seus amigos nem se importaram por ele ser verde. Ele, novamente, ficou muito triste e falou. Poxa, ninguém me enxerga. Hum, hum. Que flor linda. Nossa. Ela tem uma cor bem viva. Ela é bem vermelha. Bem alegre. Ai, eu quero que minhas asas ficam bem vermelhinhas como essa flor. Porque assim, todo mundo vai me enxergar e ver que eu sou bem lindo. E também, essa cor vermelha é a cor do amor. Olha só que importante. Ai, eu quero ser vermelho. E assim, o passarinho, novamente, crianças, ficou em cima dessa flor por muito, mas muito tempo. Até que, olha só. O passarinho, ele ficou todo vermelhinho. Isso mesmo. Ele ficou tão vermelhinho na cor daquela rosa que ele voltou a cantar novamente e voar, voar. E ele ficava cantando, cantando. Só que seus outros amigos olhou para ele e nem se importou também. Nem deu importância por ele ser vermelho. E assim, o passarinho, crianças, novamente, ficou muito, mas muito triste de novo. Ele ficou pensando, hum, não adiantou eu ficar vermelho, não adiantou eu ficar verde. Porque ninguém me olha e ninguém dá importância para mim. Então, o passarinho ficou ali muito triste, mas continuou a voar, 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 voar. Até que, quando ele olhou, ele viu o sol. Isso mesmo. Ele viu o sol e ficou olhando e falou, Olha, que cor linda. O sol é todo amarelo. Ai, eu acho que se eu ser amarelo, eu vou brilhar igual o sol. E assim, os meus amigos vão olhar para mim. E eu vou começar a cantar. Então, o passarinho, crianças, ficou em cima do sol por muito, muito tempo, novamente. E sabe o que aconteceu? Ele ficou amarelo. Isso mesmo. E por ele ter ficado amarelo, ele acabou ficando todo muito, muito quente. E ele não estava aguentando aquilo ali nas suas asas, queimando, por causa do calor. Então, ele falou, ai, não vai dar para mim ser amarelo. Calor, minhas asas estão ardendo. Ai, não, eu vou ter que entrar debaixo de um rio e jogar uma água. E assim, ele fez. Entrou no rio e a sua cor voltou a ser branca. E quando ele viu que a sua cor voltou e ficou branco, ele ficou ali um tempo, muito, mas muito triste. Porém, vocês não sabem o que ele viu. Ele viu uma passarinha voando, toda branquinha, cantando e muito alegre. E todos eram amigos dela. Então, ele olhou e falou, hum, nossa, que passarinha linda, ela é branca. E aí, ele falou, ai, agora eu amo a minha cor. Eu amo ser branca também. E assim, crianças, ele foi atrás da passarinha e os dois viraram muitos amigos. E todos os passarinhos que estavam ali viraram grandes, mas grandes amigos. Isso mesmo. E eles brincaram muito e o passarinho entendeu que não precisava ficar querendo mudar de cor. Porque ali a sua cor já era muito importante. Isso mesmo. E esse, crianças, é o fim da nossa história. Olha, então, não precisamos ficar querendo mudar o nosso jeito de ser. Não é isso? Nós devemos ser o que nós somos mesmo. E assim, termina a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana. Um beijo e tchau!